Ana Apolinário, poeta, mulher, paraibana, da sua obra Zarabatana, que está à venda no site da editora Patuá, vou colocar na descrição do vídeo, poema Margem. Margem, amar, verbo não conjugado, resta o fardo, escreva. Oi gente linda, tudo bem? Cheguei para falar com você a respeito do poema que você acabou de ouvir, poema Margem, de Ana Apolinário. Ana Apolinário é uma metapoeta muito habilidosa. E agora eu quero falar com você sobre o que é metapoesia, o que é um metapoema, porque eu estou dizendo, e já disse algumas outras vezes, que Ana Apolinário é uma autora metaficcional, é uma metapoeta, ela tem muitos poemas metapoéticos. É a metalinguagem da poesia, aqui tem vídeo sobre as funções da linguagem, e uma das funções é a metalinguagem. O prefixo meta é um prefixo grego que significa alguma coisa que passa, que transpassa, que se desdobra por dentro, ou que se revela. É como se fosse uma agulha que entra numa bola e passa, é meta. Faz essa passagem por dentro, se revela por dentro, passa por dentro, enfim. A metalinguagem é a linguagem que fala da própria linguagem, que se desdobra em si mesma, que revela a si mesma, que entra por dentro dela mesma. É metalinguagem, é a função da linguagem, metalinguagem. E aí, a literatura da pós-modernidade traz a metaficção. E existem diversos exemplos, são muitos, muitos exemplos na ficção, tanto na literatura, quanto no cinema, como na poesia, eu lido como se a literatura não fosse poesia, a poesia não fosse literatura. Na poesia, na música, enfim. Tem várias situações em que a linguagem daquela arte fala da própria arte. É metaficção, a ficção que se revela como ficção, que fala de si mesma. E o poema margem vem assim, amor, verbo não conjugado, resta o fardo. Especialmente nos dois últimos versos, são quatro versos, essa, por exemplo, poeminha, né? Um poemico, resta o fardo, escreva. Então, a própria escrita poética fala sobre o fazer poético a respeito do amor, como um fardo, escreva. Então, é como... O eu lírico é uma poeta. É como se o eu lírico fosse a própria Ana Apolinário, que é uma grande poeta paraibana, excelente. Então, ela vem e fala sobre que escrever a respeito daquilo é um fardo. Então, ela revela, ela se abre. O eu lírico é uma poeta e se abre no ofício de escrever poesia a respeito do amor. É um fardo. Mas ela carrega esse fardo. Escreva, é a ordem que lhe é dada. E ela escreve. Tem outros poemas também da Ana Apolinário, metapoéticos. Eu já falei sobre isso aqui. Vou colocar no izinho, vou colocar na tela final, na tela final em algum lugar nessa parede, para você ver também algumas outras situações em que ocorre a metapoesia, a produção metapoética da poeta paraibana, a Ana Apolinário. Então, Ana Apolinário é uma poeta da pós-modernidade. Essa é uma linguagem pós-moderna. A linguagem literária pós-moderna. A metapoesia. A poesia que se abre e se revela. O ofício de escrever que se abre e se revela. e se expõe. É muito legal. É muito bonito. Muito bonito. Vocês sabem disso, né? Vocês sabem que eu adoro a poesia de Ana Apolinário. Poeta. Mulher. Paraibana. Tchau. Tchau.